O Grêmio Caxias já deu esse dinheiro, o Grêmio levou o pior. Já que não vem chuva, também é escuro, né, Grêmio? Pode vir chuva, acho. Estão dizendo que não vem, mas eu não sei. O David Cologne não é um veranópolis, mas deu pra perceber, né? Isso fica bom. Calma, até porque o veranópolis tomou uns 15... 50 segundos. Piada, né? Verdade. É a violagem, né? Verdade. Tém que botar um negócio pra ver com as. Tente, tem que botar. Botar a camisa, tem que usar o negócio. A CIDADE NO BRASIL